Oi, eu sou a Luziana do Librasil, e hoje eu vou dividir esse conhecimento com vocês, já detido aqui no canadense. Os canadenses gostam do ovo, desse jeito, esse ovo assim, sem quebrar a gema, e você faz assim, para, só dar uma sozinha, a maioria dos canadenses. Aí eu não vou dizer generalizar, mas assim, acabou, aí eu disse que já está pronto para sair, eles não gostam de ir muito preto, quando você fura, saia gelado, deixa eu liberar minha mão aqui. Eu não gosto assim, eu não gosto assim. E esse é geralmente o café da manhã. E aí E você recebeu muito nada desse pedacinho aqui é porque é esse beijão que eu fritei, eu fritei o bacon primeiro frita, primeiro peito Aí no óleo do bacon você prepara o... e assim, pronto, para tirar, entendeu? Não é para deixar muito tempo não, para eles, isso é o que eles gostam Então é isso que eu queria dizer para vocês, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus Isso é para café da manhã, mas meu marido quer para o almoço